Ponto de ônibus da Praça dos Macacos. A população que precisa de uma condução para chegar em casa reclama da longa espera e da superlotação dos carros. Pior pra você ver esse ônibus aí, olha a situação dele, não tem jeito. Quando chegam, chegam lotado aí. Pior que tem falo pro pessoal chegar pra frente, não chega. Tem uns que ainda até queima na parada com a gente. Não tem condições, não. Você tem que esperar muito pra conseguir pegar o seu ônibus? Se uma hora e dez é tempo, a gente tem que esperar muito, sim. Muito tempo. Sete horas da noite, terminal de linhas urbanas. Ali, a população precisa encarar longas filas para conseguir entrar nos ônibus. Tem muita atrasa, às vezes você chega aqui e não tem ônibus. Você fica na fila, quando eles pagam lá do outro lado, você tem que sair correndo atrás do ônibus, é a maior bagunça. Eu acho que devia melhorar os transportes aqui, urbanos. Mais uma vez, a superlotação e a longa espera são as principais reclamações. Complicado pegar o ônibus aqui no terminal, fácil não. E conseguir sentar é um desafio também. Ah, nem consegue, nessas horas você nem senta. Já pode esperar que você vá em pé. Tem linha que é impossível praticamente você andar, você ficar em pé dentro do ônibus. E para saber se as reclamações da população podem ser solucionadas, fomos ouvir o gerente-geral da Circulare, empresa responsável pela prestação deste serviço na cidade. Pelo contrato que nós temos com a prefeitura, ele preconiza como ideal seis passageiros por metro quadrado. O metrô de São Paulo trabalha com até 10, 11 passageiros por metro quadrado. Nós dificilmente atingimos seis passageiros por metro quadrado. Fica em torno de quatro a cinco passageiros por metro quadrado. Então, esse sistema de monitoramento nos dá a certeza que, se necessário, em um determinado momento, principalmente no horário de pico, que começa às seis e meia da manhã até oito horas, e que, na parte da tarde, que vai de 17 até 19 horas, nós, se quando ocorre algum atraso de linha, nós colocamos já um ônibus extra para fazer o percurso. Armando Bertoni acrescenta que a empresa possui uma ouvidoria à disposição para escutar e responder às reclamações dos poços caldenses. Em nenhum momento nós tiramos ônibus de circulação. Hoje nós temos 125 ônibus rodando em 51 linhas. São três mil partidas dia. No terminal de linhas urbana e dos outros terminais, são três mil partidas dia de ônibus. No dia que vão até quatro horas da manhã até duas horas do dia seguinte. Então, a quem quer nos ajudar com críticas ou sugestões, pode ligar para a circular e que nós estaremos muito atentos no que a população precisa, mas sempre com o intuito de prestar com sempre o melhor trabalho possível.